Esse aqui ta vivo ai no escuzão Mano, mas míssel nessas porra Míssel disparado Míssel e a porra toda Oba, 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 foge Míssel, atacou o flare, filho da puta Cadê o filho da puta? Não, loka nele Loka no desgraçado, saiu o loka porque Caralho, essa espalhinha me enche o saco Mas ele perde o loka quando eu dou o shift, saquei Mais um aviãozinho Bati tio, foi mal Cadê o desgraçado voou pra cima de mim, velho? Aí quer me deixar confuso Vai lá mano, não consigo acertar a porra do tiro, não chega o mouse ai, foi Os malucos estão se movimentando muito rápido Ah mano, eu juro que eu soltei o flare, para com isso Caralho, eu não consigo acompanhar Ahhhh Morre desgraça Vai no míssel, nem tem o míssel mais Será que eu tenho aquele vantezinho que reabastece? Tenho Vem logo, vem logo Vem lá da terra ó, chegou rapidinho Quantos mísseis eu tenho agora? Vinte e cinco, nice Vamos locar nesses filhos, eu acho que vou largar míssel Caralho, eu não sei mais o que eu tenho que fazer mano, só tem o desgraçado Caralho, eu não sei mais o que eu tenho que fazer mano, só tem o desgraçado Ficar brincando de tiro Aí, vem o carinha ali Cadê? Já destruí uma porra toda aqui de cima Agora é só as navezinha mesmo Ainda foi Tem mais aqui Tem mais aqui Colocou Manda míssel Pegou ou não pegou, manda de novo O maluco tá cheio de flare Vou atrás do desgraçado Ele tá doce Passando é o caralho Eu não posso destruir? Eu não posso destruir? Eu não posso destruir essa porra? Caralho, porra, eu tenho que voltar pra minha nave Queria destruir O cara tá carregando uma arma pica lá, viado É tão fácil posar aqui, eu não sei porque eu me enrolei aquela primeira vez Ponte, vai pra entrega, já Salto aí, 3, 2, 1 Caralho, cuzão, mas tá caindo mundo aqui, hein, velho Porra Ah, eu tenho 4 acessórios novos, é isso que ele falou? É onde que eu vejo esses acessórios? Outro treinando tiro ali Tá rolando um treinamentozinho aqui, ó Reality TV Terror em Geneva Que desastre Quero ficar vendo tragédia não Minha vida já tá muito fodida Vou ficar vendo essas merdas E é isso, hein, bom Desafiou pra queda de braço Ih, negou Afrouxou Tá, eu não sei onde eu vejo essa porra Você tá me esperando impaciente aí, né Porra Bracinho cruzado e os caralho, né Capitão na ponte Você não precisa dizer isso Capitão conectado Raven One atracando Estou pousando, senhora Tá, pra onde nós vamos agora? Vamos em Plutão Eu quero ir em Plutão Cadê? Eu não posso mexer em nada Novos alvos de oportunidade de ar para ar estão disponíveis Eu quero ir pra Plutão Cadê? Aqui, ó Aí tem duas naves aqui, ó Autoriza Ladrão de túmulos O SDF tem recuperado peças de um ferro velho perto de Plutão Eles têm um destroyer e um pequeno pelotão de skeletons na estação Se enviarmos forças agora, poderemos atacar as naves e tomar o ponto de coleta Precisamos de todas as peças que pudermos pegar Ah, não sei se eu vou com essa daqui Eu não usei essa aqui ainda, né Vamos com essa, então O novo é esse O novo é esse, na verdade Eu achei que eu já tinha usado esse Pode crer, bom Loadout 1 É isso aí Loadout 2 Vamos mudar um pouco a vida Não Não, porra Os loadouts são tudo igual Como é que eu mudo os loadouts? Ai, ai sim, ai sim Então é isso Ah, opções de armamento Ah, foda-se Esquece essas opções Seleciona é melhor Ai, seleciona tio Volta Confirmar armamento Muito obrigado E lá vou eu pra porra da nave de novo Precisando de um copiloto Fingiu que botou o capacete Que não apareceu nada na minha tela Não acho que eles pretendem compartilhar nada Entendi Capitão Scouters do SDF já começaram a montar perímetro Você terá contato logo que chegar Entendido Alguma informação sobre o ferro velho? Muitos escombros Sem espaço para manobras aéreas Vai ser divertido Scars A torre conselha a cautela Manobrar em meio escombros Calma ai rapidinho Deixa eu só ver umas opções de áudio aqui Que o volume de voz está alto até Mas os efeitos estão muito mais altos que a voz Deixa eu baixar um pouco esses efeitos E eu baixar um pouco a música também Tem hora que eu não ouço os cara velho Eu só escuto a porrada no fundo Tá, vambora Aquele ctrl c, ctrl v na cutscene né Pra ficar mais barato o jogo no final Hehehehehe Destroyer do SDF as 12 Temos visual Retribution, aguarde Scars vão assumir daqui Entendido senhor Boa caçada Lá vou eu de novo Lá vou eu de novo Desespero que agora é só guerra de avião Eu não quero isso Eu quero dar tiro normal Quero pé no chão Porra E ai Vai loucar naquele desgraçado ali Eu não vai Deixa eu só recuperar minha Recuperar minha caralha Que eu vou recuperar Que eu não consegui recuperar Foi nada Eu consegui morrer Porra Podia variar um pouquinho nas missões Eu entendo que a gente né Tá vindo aqui É porra Destruir todas as naves Mas Podia dar uma variadinha na vida né cuzão Podia chegar aqui e não precisar ficar na nave por exemplo Lá eu fiquei felizão que a gente não tava na nave e rapidinho Voltei pra nave Uh Só com flare pra confundir os cara Caralho Ah Já vi que eu tô fudido nessa vida aqui Tá morrendo vai Desgraça Já foi mais um Já foi mais menos um Cadê eu Cadê eu Cadê Loca 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 não Fleca Olha só o bicho aqui Agora quem vai tacar a missa sou eu Você gostou de tacar a missa em mim filha da porra Se gostou de tacar a missa em mim eu preciso de um vante Preciso de um vante Vamos fazer ali Preciso de um vante Vem logo cuzão Sem míssel Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pô mas por que a gente só tá abastecendo o oito agora se antes era O inimigo tá mirando em você 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 Puta que o pariu Muito obrigado Muito obrigado Seu vante Muito obrigado Derruba aqueles Ele tá vazando Ele tá vazando Ele tá vazando é o caralho Ele vai entrar na porrada agora Já gastei três dos outros Por que que eu só tenho oito míssel Coloca no desgraça ali Coloca no desgraça ali O inimigo tava mirando em mim Tô tentando Eu juro que tô Ó Míssel pegou no candango Boa Ai soltei o míssel Era pra apertar o três Tô indo lá Tô indo lá Tô indo lá Tem que chamar o vantezinho dos suprimentos Porque deu ruim Acabou meus míssel tudo Ai ele não deixou atirar enquanto eu tô sendo alimentado Não Deixa eu me esconder aqui embaixo então Soltei os flare Vai tomar no outro cu Explodi a porra toda já Explodi a porra toda já Agora foi uma super nova essa explosão ali Destrói a do SDF abatido Boa trabalho pelotão Senhor aviso Há mais alguns inimigos na AO Entendido Fever me cobre Bom deixa eu abaixar aqui Deixa eu abaixar aqui Chamar o meu vantezinho Vem vante do caralho vem logo Pô Dá mais do que oito porra Oito é muito merda de Míssel O que que na outra missão tinha vinte Porrada Não demorei a soltar os flare Tô meio na merda Tô meio na merda Mas meu míssel tá pegando nos caras lá Agora eu soltei o flare no tempo certo Minhas armas tão super aquecidas Cadê? Cadê? Vai explodir ou não vai? Ah eu não tenho míssel Eu não tenho míssel Não tem problema não Vai na pala mesmo Pegamos eles Só reabastecer Vai que eu vou dar outra porradaria aqui Ó tem mais um lá Tô falando Tô falando Larga flare pra cima dos bichos Destruiu os escudos do maluco Já destruí tudo Bora Ei Jack abatido Bom impacto Alvo destruído Deito Como está o radar? O setor está quase limpo Atenção a um mais na zona de batalha De onde? De onde? Atacando Eu pego Eu pego Eu pego É um babaca só é comigo Ele tá vazando Ele me fodeu Isso que ele fez Ele vazou Caralho que ele vazou Foi, foi, foi Bela mira senhor A barra está limpa Todas as embarcações do SDF foram eliminadas Bela pontaria Scars Informem a Straticon E tragam equipe de coleta pra cá Mandou bem Reyes A ONSA precisa muito disso Vamos pra rede Scars Cadê? Cadê a Retribution? Cadê? Me indica aí, tá pra cá Tá pra cá É aonde? É pra cá? Ali, achei Nossa, mas aqui tem muito lixo Muito lixo Boa Mais uma barra limpa Bom trabalho lá fora Reyes Você também solte Você também solte Não tem mais É pra cá Você também solte Um 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 Obrigado.